Oi, princesas! Esse vídeo de hoje tá muito especial, porque, gente, quem não ama uma caixinha, abrir uma caixinha, sabe, ter algo que você queria muito? E esse unboxing é muito especial porque eu tava querendo demais que isso aqui chegasse, e chegou super rápido, tá, gente? Desde que eu pedi, mais ou menos uma semana, eu não sei direito, mas chegou muito, muito rápido. E eu quero abrir com vocês, gente, junto com vocês, eu já deixei a caixinha um pouquinho aberta, só pra facilitar na hora do vídeo. Mas, assim, eu vou mostrar pra vocês minhas primeiras impressões, tudo, eu vou abrir tudo aqui juntinho com vocês. E, gente, eu queria fazer suspense, surpresa, porém, quem já leu o título sabe do que eu tô falando, né, que é um relógio da Saint-Germain. Gente, eu fico muito ansiosa pra abrir logo. Então, vamos ver se realmente vale a pena, se é tudo isso, assim, que eu sempre ouvi falar, eu vejo muita gente usando, muita gente comprando, muita gente falando muito bem. Eu quero ver se é tudo isso mesmo. Então, vamos abrir a caixinha. Que chegou do correio, veio bem embaladinha, tá, gente? Eu tive até dificuldade pra abrir. E olha que caixinha mais linda, gente. Vem toda detalhada a caixinha, escrito Saint-Germain. Gente, tá muito linda essa caixinha, tá muito fofa. Bom, que diz ser tão linda, né? A hora que a gente usa, a gente guarda aqui e fica bem bonitinho, até como decoração mesmo. Vamos abrir. Vou abrir junto com vocês. Hum, gente, pera aí que vem alguns avisinhos. Olha aqui. Vem o QR Code pra mais informações. Sobre o relógio, ajuste de pulseira, garantia, cuidados, ajuste do horário e dúvidas. Então, já vem aqui o QR Code pra qualquer dúvida, né? Se precisar de ajuda, de alguma coisa. Achei muito interessante, né, gente? Eles são bem organizadinhos, bem bonitinhos. E tem uma coisa aqui que é muito fofa, gente. Eu não sei pra que que vai servir isso aqui, mas olha que gracinha, gente. Que fofura. Às vezes é pra usar assim no relógio pra... Não sei, gente. Eu vou descobrir e eu falo com vocês. Mas achei super fofo isso aqui. Vem bem embaladinho, gente. Olha. Vamos abrir aqui. E tcharam! Meu relógio, gente. Eu pedi na cor dourada, gente. Gente, que lindo. Lindo, lindo. Olha aqui que lindo. Eu fui olhar aqui, gente. Eu vou olhar pra vocês. Eu quero saber o nome pra me passar certinho pra vocês. Pera aí. Então, gente. Eu olhei aqui no celular. Esse relógio é o relógio feminino dourado. Chelsea Gold. Então, é o Chelsea, tá, gente? Pra quem quiser um igual, quiser comprar. Eu amei. Vamos tirar ele aqui da caixinha, gente. Olha que coisa mais linda. Muito bom, gente, ter um relógio que eu mesma nunca tive. Relógio, sim, que vai durar. Eu sempre comprei relógios que, tipo, durassem muito pouco. Gente, então é muito bom ter um relógio, assim, realmente, que tem uma marca boa, que tem durabilidade e que, tipo, tem garantia. Então, você sabe que é uma coisa boa, sabe? Gente, olha que delicadeza que fica no braço. Gente, eu quero muito montar louquinhos. Eu quero saber como que eu vou colocar ele. Fui olhar no site, porque eu tava querendo colocar, e o meu pulso é bem fininho. Então, tava pensando assim, gente, será que vai ser um problema isso? Só que eu olhei no site, então é aqui que eu vou usar, gente, esse negocinho aqui fofinho. Aqui que a gente vai usar pra ajustar a pulseira, gente. Porque ela vai, ela é regulável. Então, a gente usa isso aqui pra tirar essa parte aqui e colocar onde que vai ficar melhor, no seu pulso, sabe? E esse aqui encaixa. Gente, isso é maravilhoso. Porque, como eu disse, o meu pulso é muito fininho. Então, eu vou realmente precisar regular ele. Só que ter essa opção é muito bom. Ter a opção de regular, sabe? Gente, eu tava vendo passo a passo e é, tipo, muito fácil. Eu mesma tô fazendo. E eu só vou tirar esse plástico, porque vem com plástico, sabe? Eu acho que pra segurança dele no transporte. E eu vou tirar esse plástico e vou mover e vou colocar no pulso. Eu consegui. Então, essa chavinha é exatamente pra regular. Se for necessário regular mais apertado ou mais largo, né? Dependendo da necessidade. E eu consegui, gente. O mais dificinho que eu achei foi na hora de travar. Que tem que ter um pouquinho de força. Mas com a ajuda da chave também a gente consegue mais fácil. Quando eu tava só vendo como que eu faria, eu não sei se eu regulei certinho pro meu tamanho. Mas vamos lá, ver se eu consegui acertar. Depois da regulagem, né? Se precisar regular, é muito fácil colocar. Você coloca a pulseirinha aqui, ó. Tá vendo? A pulseirinha vem até aqui, você encaixa. E depois você encaixa aqui. Depois eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Aí faz click, que é porque tá bem fechadinho. E, gente, olha o tanto que eu tô chique. Olha isso aqui. Olha que lindo. Gente, eu acho que eu vou precisar regular mais um pouquinho. Porque, igual eu falei, meu pulso é muito fininho. E ficou dançando um pouquinho. Eu não sei se fica assim. Não, acho que eu vou precisar regular mesmo. Mas, assim, pra vocês verem mais ou menos. Já regulei bastante. Pra vocês verem mais ou menos como fica no pulso. O tanto que fica bonito. O tanto que é delicado. E o bom da Saint-Germain é que eles trabalham com relógios minimalistas. Ou seja, ele complementa o look, assim, de uma forma tão linda. Porque eu amo coisas minimalistas, gente. Coisas, assim, bem delicadas, bem bonitas. Que dá um ar bem chique. É isso que eu amo na Saint-Germain, sabe? Por isso que eu tava querendo muito um relógio de lá. Porque é muito chique também. Não só modelos femininos, mas masculinos também. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Pra vocês verem um detalhe, gente. O tanto que ele é muito lindo e muito delicado. Eu amei. Pra vocês verem. Ele marca o minuto e a hora. Aí aqui vem de uma forma bem delicada. É o símbolo da Saint-Germain e o nome da Saint-Germain. Os ponteiros são bem minimalistas. É bem, assim, delicado a partir da pulseira. É um dourado muito bonito. Olha aqui pra vocês verem. Tem esse detalhe aqui. A pulseira é linda. É um dourado, assim, trançado, sabe? Olha, gente, porque eu não tava focando. E aqui o relógio. Que tá dançando porque eu tenho que regular de novo, tá? Mas olha que lindo. Aí por dentro ele é branquinho. Vem os ponteiros em dourado. E ele é todo em dourado. E o bom do dourado, gente, que dá pra combinar com muita coisa, né? É uma cor muito assertiva, sabe? Gente, eu amei. Olha que lindo e que delicado. Gente, eu tô encantada. Eu amei. Sério mesmo. Foi, tipo assim, muito melhor. Muito mais surpreendente do que eu imaginei. E amei a delicadeza da caixinha, da chave, amei que regula. Porque pra quem, como eu, tem dificuldade em achar relógio que cabe no pulso, de fato é uma dificuldade. Eu sempre que fui comprar relógio, era um problema regular relógio. Eu tinha que ir numa relojoaria pra poder apertar. E a facilidade que é de ter essa chavinha, abrir isso aqui de uma forma muito fácil, muito simples, muito prática. Eu realmente tô muito encantada com os detalhes. E, gente, eu vou deixar pra vocês, como eu disse, é o modelo Chelsea Gold. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer a Saint-Germain, quiser comprar esse relógio. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do relógio, tá? E da Saint-Germain pra vocês terem o link direto, né? Se vocês gostaram. Porque, sinceramente, gente, eu amei. Juro pra vocês, gente. Esses dias eu tava até assim, olhando pro meu pulso e faltava um relógio. Meu look tava completo, tava chique, tava muito lindinho, mas faltava um relógio. Não só olhar as horas, mas ter um acessório, sabe, que é útil, que é um relógio e lindo e minimalista e que combina com tudo. Realmente, gente, eu tô muito feliz. Eu vou usar muito. Então, gente, se vocês quiserem me acompanhar montando looks e usando o relógio Saint-Germain e a curto prazo, eu posso garantir que esse relógio é maravilhoso. É de ótima qualidade. De fato, eu amei. Mas se vocês quiserem saber a longo prazo, como que vai ser, a duração e tudo mais, se realmente vale a pena, me acompanhem, gente, na minha rede social. Tanto no Insta quanto no TikTok. Eu vou montar looks com ele e eu vou estar sempre usando ele. Então, se vocês quiserem acompanhar, me sigam. Além do link, eu vou deixar pra vocês uma surpresinha, que é um cupom de desconto. Eu vou deixar bem aqui o meu cupom de desconto pra vocês adquirirem o relógio de vocês, vocês entrarem na Saint-Germain, escolheram o relógio e ter um cupom de desconto, gente. Porque o site tá com muita promoção. Inclusive, esse aqui tá menos da metade do preço, gente. Eu peguei ele com menos da metade do preço, tá? É isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo.